Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei algumas operações com frações. Temos aqui continhas de mais e de menos. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos fazer primeiro essa adição aqui. 1 meio mais 3 quartos. Quanto que dá? Para resolver, eu vou começar colocando aqui um traço de fração. Agora eu vou multiplicar 2 vezes 4. Isso mesmo, vou multiplicar 2 vezes 4 é 8, eu coloco bem aqui. Em seguida, eu vou multiplicar 1 vez 4 é 4, eu coloco bem aqui. E é uma continha de mais, né? E temos agora em seguida 2 vezes 3, que é 6, eu coloco bem aqui. Então, no numerador teremos 4 mais 6, que é 10, o numerador será 10, e o denominador 8. Então, 10 oitavos é o resultado. Mas essa fração eu ainda posso simplificar e eu gosto de simplificar para trabalhar com números menores. Simplificar é dividir em cima e embaixo por um mesmo número. No caso, tanto 10 como 8 são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Vamos ver o que a gente vai encontrar. 10 dividido por 2 é igual a 5, aqui está. E 8 dividido por 2 é igual a 4, aqui está. A gente pode até dizer que 10 oitavos e 5 quartos são frações equivalentes, representam a mesma quantidade, ok? Representam o mesmo número. Então, o resultado dessa primeira continha é 5 quartos e a gente fez sem utilizar MMC, né? Professor, como é que o senhor fez mesmo, hein? Vamos lá, vamos revisar. Eu multipliquei 2 vezes 4, o resultado foi 8, eu escrevi aqui. Eu multipliquei 1 vezes 4, o resultado é 4, eu escrevi aqui. Multipliquei 2 vezes 3, o resultado é 6, eu escrevi aqui. Embaixo, eu apenas repeti o 8, em cima eu somei. 4 mais 6 é igual a 10. Encontrei a fração 10 oitavos e a simplifiquei dividindo o seu numerador e o seu denominador, ambos por 2. Encontrando assim a fração 5 quartos. Nossa, professor, como é fácil. Eu sempre posso fazer assim? Você sempre pode fazer assim. Mas na minha escola, professor, eles ensinam usando MMC. Como é que eu faço? Não tem problema. Veja, você também pode fazer utilizando MMC. E como é que fica, professor? Vamos fazer essa daqui, para você ter um exemplo de como fazer a adição de frações usando MMC. Você pode utilizar o algoritmo da fatoração simultânea, você pode listar os múltiplos, você pode utilizar a estratégia que você quiser para calcular o MMC. Você verá que o MMC, o menor múltiplo comum a 6 e 10, é o número 30. A gente faz o MMC dos denominadores, né? Os denominadores aqui são 6 e 10, o MMC é 30. Aí a gente troca essas frações por duas novas frações com denominadores iguais. E no caso, esse denominador vai ser o número 30 que a gente pode utilizar o MMC. Professor, ficam faltando os numeradores. E aí, o que eu faço? Você pensa assim, o 6, para se transformar em 30, ele é multiplicado por quanto? Professor, 6 vezes 5 é 30. Então, esse 7 aqui, você multiplica por 5 também. Quanto é 7 vezes 5? É 35. Aqui está. A gente pode até dizer que 7 sextos é uma fração equivalente a 35 trinta avos. Professor, eu acho que entendi. O 6, para se transformar em 30, é multiplicado por 5. Perfeito. Aí, você multiplicou o 7 por 5 também, para encontrar o numerador da fração equivalente, né? Exatamente. Agora, a gente faz um processo semelhante aqui. O 10, para se transformar em 30, ele é multiplicado por quanto? Essa é fácil, professor. 3 vezes 10 é igual a 30. Beleza? Então, esse 3 aqui, a gente vai multiplicar por 3 também. O número que a gente multiplica embaixo é o mesmo que a gente multiplica em cima. 3 vezes 3, quanto que dá? Professor, 3 vezes 3 é igual a 9. Ótimo. A gente pode até dizer que 3 décimos é uma fração equivalente a 9 trinta avos. Agora, que a gente já trocou essas duas frações por duas novas frações equivalentes a elas, porém, com denominadores iguais, é só repetir esse denominador, que no caso é 30, e fazer a conta com os numeradores. Por exemplo, 35 mais 9, quanto que dá? Se você fizer a conta com calma, verá que dá 44. E essa fração ainda pode ser simplificada, não é, professor? Pode sim. Podemos dividir tanto o seu numerador quanto o seu denominador por um mesmo número. No caso, podemos dividir ambos por 2. Tanto o 44 como o 30 são divisíveis por 2. O 30 dividido por 2 é igual a 15. Aqui está. E o 44 dividido por 2 é igual a 22. Agora, 22 quinzeavos é uma fração irredutível. Não pode mais ser simplificada, ok? Professor, mas eu acho que dá mais trabalho de fazer usando o MMC, professor. Em alguns casos, é verdade mesmo. Se eu quiser fazer sempre assim, professor, sem usar o MMC, vai dar o mesmo resultado? Vai sim. Agora, para chegar na fração irredutível, talvez você tenha que simplificar um pouco mais, tá? Teste. Faça essa conta aqui, ó. Sem fazer o MMC, faça pelo outro método. Como é que é mesmo, professor? Você vai multiplicar 6 vezes 10, vai colocar no denominador. 7 vezes 10, depois 6 vezes 3 e vai somar esses resultados aqui no numerador. Professor, mas se eu fizer sem utilizar o MMC, a minha professora pode dizer que está errado? Bom, se você fizer tudo certo, você vai encontrar a resposta certa. Agora, se o comando da questão disser assim, realize a adição de frações utilizando o MMC, aí você não vai ter para onde correr. Mas se você precisar apenas adicionar as frações, você pode utilizar o método que quiser. Não vai ter problema, tá? Vamos em frente. Vamos fazer agora essa subtração de frações aqui. Eu já coloco um traço de fração, tá? E eu vou começar multiplicando aqui, ó. 5 vezes 8 é 40. Eu escrevo bem aqui. Em seguida, a ordem é importante, tá? Eu tenho que fazer primeiro essa daqui, ó. 2 vezes 8, que dá 16. Eu escrevo bem aqui. E essa conta vai ser de menos. Aí eu tenho aqui, ó. 5 vezes 1, que dá 5. Pronto. Agora, o que eu faço? Eu repito esse denominador, que é 40. E aqui, ó. 16 menos 5 é igual a 11. Prontinho. 11 quarentavos é o resultado. E essa fração aqui já é irredutível. A gente pode até dizer que 2 quintos menos 1 oitavo dá 11 quarentavos. Como é que a gente fez? Eu multipliquei 5 vezes 8, coloquei aqui. Deu 40. Eu multipliquei 2 vezes 8, deu 16. Coloquei bem aqui. Primeiro, essa continha aqui, tá? A conta era de menos. Aí eu coloquei, ó. 5 vezes 1 dá 5. Escrevi bem aqui. Fiz a continha aqui em cima. E beleza. Nossa, professor. Como é fácil. É fácil mesmo? Então, agora é com você. Tente fazer essa subtração de frações aqui, ó. Quanto que dá? Você pode fazer utilizando o MMC ou sem utilizar o MMC. De qualquer jeito, o importante é que você consiga realizar a operação, ok? E, claro, conseguindo o resultado certo. Então, fica aqui essa tarefinha para você resolver e comentar o resultado. Se você conseguiu entender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.